Agora sim, moradores, comerciantes, pessoal aqui do bairro Cancela em Cascavel, o povo está revoltado com a falta de segurança, com a sensação de insegurança. E o pedido de toda essa população aí é primeiro por mais policiamento. O pessoal quer ver o carro da polícia passando, circulando para lá e para cá, porque eles entendem que isso pode fortalecer, inibir, fortalecer a população ali com essa sensação de insegurança e fortalecer o trabalho que precisa ser feito em todas as áreas, em todos os bairros da nossa cidade. Vamos acompanhar o que o povo diz. Por aqui os comerciantes precisam ter cuidado e a alternativa é aumentar a segurança. Essa é a nossa ritualística todo dia. Depois de ter a farmácia invadida por ladrões, não dá para brincar com a criminalidade. Nós colocamos grades, depois nós colocamos o sistema de câmeras, então temos câmera na rua, temos câmera aqui dentro, claro para aumentar a segurança, porque o pessoal sabendo que tem câmera já, digamos assim, fica com um pouco de medo também de estar aqui no meio de nós. A insegurança aumenta a cada dia, já que caso de furto e de arrombamento tem sido cada vez mais frequente. Além das câmeras de monitoramento, essa padaria aqui do bairro Canceli teve que investir em segurança particular que passa a noite toda por aqui, na intenção de inibir que ações de bandidos aconteçam na região. O jeito foi investir pesado em segurança para que os funcionários e clientes não corram tanto risco. A única solução que nós aqui na empresa tivemos que tomar é contratar segurança. Então tem segurança todos os dias para poder conter aí a criminalidade, também tem muito andarilho, a pessoa fica abordando cliente, ameaçando até cliente, então assim, é bem complicado, tem bastante, a gente tem bastante problemas para lidar aí. O pedido é por mais policiamento e rondas na região. A situação a gente vê que está normal em toda a cidade desse jeito, né? Nós temos aí bastante complicação por falta de policiamento extensivo, né? que, segundo informações, não tem policiamento, não tem policial para atuar na área, porque é pouco a quantidade de policial que tem e a criminalidade aumentou muito. Raramente nós estamos vendo aqui hoje passar uma viatura tanto da polícia militar como da guarda municipal, muito difícil. Então a gente fica difícil você estar pensando em termos de que você tem conforto e segurança aqui no nosso bairro, está bem difícil. Sai do bolso, não tem jeito, né? As viaturas a gente vê de vez em quando passando, mas deveria sair do poder público, né? A gente já paga por isso, né? É, a polícia militar teve a oportunidade de se manifestar, de falar com a nossa equipe e falar com a população ali do Canceli, mas preferiu ficar em silêncio. Então não temos uma resposta da polícia militar sobre o planejamento, sobre o trabalho que tem sido feito ali no Canceli, né? Para resolver, então, atender essa demanda, essa necessidade dos moradores e comerciantes dessa região. Mas nós insistimos, nós continuamos acompanhando e chamando você aí de casa sempre para confiar no nosso trabalho aqui e participar com a gente nessas demandas. Esse foi um caso que chegou através da participação popular lá pelo WhatsApp do Balanço Geral. Então nós estamos aqui com esse espaço para representar a todos os nossos amigos.